Meus amigos, minhas amigas, boa tarde! Crise na CBF, presidente de arbitragem Gaciba, Renato Gaciba, é demitido e a crise está instalada no órgão. Dami Luiz é parabenizado pela torcida do Mengão. Gabigol Centenário, isso mesmo, 100 vezes Gabigol. A Rascaeta responde, Sormani, a altura do que ele disse. E presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, da carta branca ao técnico Renato Gaúcho, para fazer o que quiser a partir de agora. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você, é claro, a partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando com... Cheio! Lotado! Papuçado! Transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, chama um amigo para se inscrever, um primo, um parente. É isso aí, meus amigos. Vamos para as informações. Deixa teu like. Vou começar falando, claro, da crise de arbitragem do futebol brasileiro. Cara, olha só, a ZBF demitiu o Leonardo Gaciba, presidente de arbitragem do futebol brasileiro, que a gente não tinha nem capacidade de estar lá, e já era para ter sido mandado embora desde o ano passado. Só que foi demitido ontem à noite. E a nota foi o seguinte. Sobre o erro de ontem, no caso do jogo do Flamengo, a demissão ficou impossível devido às pressões. A ZBF já tinha o plano de demitir ele em janeiro, e demitiu agora pelo pênalti que ele errou ontem contra o Flamengo. A pavor do Flamengo contra o Bahia. Cara, olha só, mano, com todo respeito, esse cara vem errando desde o ano passado. Esse ano ele errou tudo contra o Flamengo. Roubaram o Flamengo, roubaram o Flamengo, roubaram o Flamengo. E digo mais, não foi só o Flamengo, não. Todos os tipos de futebol brasileiros esse ano foram roubados, alguns mais. O Flamengo foi roubado dez vezes mais. Dez vezes mais o Flamengo foi roubado. Mas todos os clubes de futebol brasileiro foram roubados. O único que não foi roubado foi o Atlético Mineiro. Dos 20 clubes, o único que não foi roubado foi o Atlético Mineiro. E por quê? Se você não sabe, eu te respondo. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o dono da MRV, do Banco BMG, fez reunião com a CBF. Tem vice-presidente da CBF, vice-presidente da CBF, que é atleticano assumido. O médico da CBF, da seleção brasileira, é atleticano assumido, que ela passa até mal quando o Galo perde. Todos os clubes foram prejudicados, só o Galo que não. Aí a CBF ainda me solta o VAR do jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio, que o do pênalti, que o cara do Atlético empurra o cara do Grêmio, aí o cara do Grêmio fica tal e se acabou a bola pegando a mão. O VAR, um grita alto, outro grita alto, outro grita alto, ninguém escuta ninguém. E no final o cara fala assim, eu não vi o jogador do lado da barreira. Bom, cara, é um absurdo. O juiz de frente não viu. O VAR, 30 mil câmeras não viu. Cara, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Ridículo, ridículo. E pra variar, saiu Gaciba. E sabe quem entrou? Não. Sabe quem entrou? Vou achar que o nome aqui é de quem entrou. Pretendia ter o Gaciba, Atleticano, jogador Quem entrou agora foi o Árbitro Mineiro Vou procurar aqui Alípio Pena Júlio Mineiro, ladrão Ladrão Sempre ajudou o Cruzeiro Esse não é Atlético Não, mas é Mineiro Nós não vamos ver, vai ficar do lado do Galo Mas esse Alípio aqui É cruzeirense, safado Também, pilantra Ladrão Ô cara, eu vou falar Tá tudo pra de Minas, mano Deixa o Galo ganhar esse brasileiro também Depois fica pequeno e assim, ganha uma vez Não ganha mais nunca Se ficou 50 anos, vai ficar 100 anos Agora sem ganhar Não tem paciência O Flamengo foi roubado, garfado Não tem paciência nenhuma Olha o assunto aqui agora Eu vou falar do círculo do Flamengo que fez uma nota Parabenizando o Daniel Luiz É máquina demais O cara joga muito Davi Luiz 4 jogos A camisa do Mengão O Flamengo não perdeu E não sofreu gol Olha só Com o Davi Luiz 4 jogos 4 vitórias Nenhum gol sofrido 5 finalizações apenas Sofridas 95% de passe certo do jogador 65% de lançamento certo do jogador Cara, e além de impressionante capacidade Que ele tem de bloquear, né O cara vai juntar ele 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 Gabigol Palmas 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 Centenário Gabigol Ele ficou tão feliz Que ele postou Tinha que ser com a camisa preta e vermelha Tinha que ser no Maracanã Estou muito feliz Obrigado a Deus Obrigado a minha família E obrigado ao Flamengo O cara Palmas 100 gols com a camisa do Flamengo Em 146 jogos 144 jogos Uma média missuda Uma média aí na casa Dos 70% Meu Deus É forte demais Parabéns ao Gabigol Que vem aí mais 100 Mais 200 Mais 300 jogos Com a camisa do Megão Vamos falar agora de assunto Que o presidente do Flamengo Assunto sério O presidente do Flamengo Rodolfo Tlandinho Deu carta à banca do Tecnológico Gaúcho Ontem ele disse A partir de agora está com o Renato Ele deu carta à banca do Renato Gaúcho Poupar quem quiser poupar Descansar quem quiser descansar Não deixar treinar quem não quiser deixar treinar O importante agora é focar no dia 27 E disse mais O Campeonato Brasileiro não está perdido Mas nós temos apenas 2% de chance Já na Libertadores nós temos 50% Então a partir de hoje O El Tecnológico Gaúcho Tem carta à banca para fazer o que ele quiser Poupar quem quiser poupar Segurar quem quiser segurar Tirar quem quiser tirar Enfim O importante é o Flamengo estar completo Para o dia 27 E para encerrar agora Eu vou falar aqui desse achudo chato Arrascaeta e Sormano Na verdade o Sormano e Arrascaeta O Sormano não esquece o Arrascaeta Desde aquela vez 60kg de picanha lá Que o negócio não para Aí ontem o Sormano me posta essa falando Arrascaeta já está fazendo corpo mole Já deveria estar jogando há muito tempo Arrascaeta dessa vez não bateu de frente Não respondeu da mesma falta de classe dele O Arrascaeta respondeu com a categoria Com a habilidade Ele disse Cara, tenho pena de você E hoje tenho certeza Que você é meu fã Estarei lhe enviando Uma camisa minha Autografada Aguarde Que em breve a camisa está chegando É meus amigos Show de bola Lembrando que ontem o Flamengo Venceu o Bahia Por 3x0 no Maracanã Com gol de Gabigol Michael Que é o atleta para o brasileiro Um dos atletas para o brasileiro E também golaço Do Andras Pereira Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa teu like E ativa os sininhos Nas notificações Não se esqueça Cara, de compartilhar esse vídeo Em suas redes sociais E não se esqueça Do principal, né Que é Michael É show Mas Deus Deus é muito 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 mais